Olá você, tudo bem? E estamos aqui a advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco, tá? E na orientação de hoje vamos falar, olha, talvez esse assunto não interesse tanto a você, mas interesse para sua mãe, seu pai, seu avô, tá? As pessoas desconhecem bastante esse fundo, fundo 157. E o que é esse fundo 157? É que outrora, tá? Esse fundo, ele foi criado em 1967 e ele vigorou até 78, 1978. E era assim, as pessoas que declaravam imposto de renda, elas poderiam selecionar uma cota para ficar aplicada, um valor para ficar aplicado junto ao fundo 157. Era uma aplicação, tá? E aquilo ficava, era assistido também pela Comissão de Valores Mobiliários, aquele valor ficava aplicado naquele fundo, chamado fundo 157. Que ele foi criado, inclusive, o número da resolução era a resolução 157, por isso aí o fundo 157, tá? Aí o que é que acontece? Muitas pessoas aplicaram, outras pessoas deixaram para lá, tá? Mas os que aplicaram poucos são, assim, a gente entende que tem muita gente ainda que tem valor a resgatar ali junto à Comissão de Valores Mobiliários e as pessoas simplesmente deixam para lá, é. De repente, pode ser que um parente seu, alguma pessoa tenha algum valor a ver. Então, de acordo com a Superintendência de Proteção e Orientação de Investidores, o SOE, da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Ele diz que quem declarou investimentos de 1967 a 1983 e que tenha restituição a receber neste mesmo período, tá? Pode possuir aplicação no fundo, tá? Então, essas pessoas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar o link da Comissão de Valores Mobiliários. Eu vou colocar o link desta matéria que eu estou dizendo a vocês aqui agora, da própria Comissão de Valores Mobiliários, tá? Dizendo que as pessoas que investiram neste período de 1967 a 1983, tá? E que tinham, né, valor a receber neste período, pode possuir, olha, pode possuir aplicação no fundo. Aí, ah, doutora, eu tenho, como é que você vai saber? Existe um link, existe dentro da própria plataforma da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, vou deixar aqui embaixo o link, dentro lá já tem uma própria, um campo que você coloca o número do CPF, aí depois preenche um gráfico lá, com algumas letras para mostrar que você não é um robô, tem lá, não sou um robô, tá? Você diz que você não é um robô e clica aquela, e ali já mostra, aí bota através do CPF, essa pessoa tem valores a receber, tá? Essa pessoa não tem. E se a pessoa tem? A partir do momento que tem, já indica qual banco que tem. Então a pessoa vai e vai buscar, ah, mas aí os meus, é, é, vovô morreu, mamãe morreu, papai morreu, como é que fica isso aí? Esse, esse benefício é dos herdeiros, tá? Esse benefício é dos herdeiros. Mas então, se você tá vivo aí, piscando, graças a Deus pela sua vida, vá buscar esse dinheiro, se esse dinheiro estiver aplicado. Passe essa orientação pra frente, existe sim, esse direito, olha que tem milhões de dinheiro parado lá, o cidadão tem, todo mundo desesperado aí atrás do dinheiro, e eu, rapaz, vou botar o brasileiro pra correr atrás do fundo 157 dele, tá certo? Buscar o seu direito, essa importância está lá, e quando você vai pegar esse valor, reajustar, tá tudo certinho, tudo lá guardado, a CVM é uma comissão séria, tá certo? Está lá, só que ela não vai procurar o cidadão, o cidadão está lá disponível, o cidadão vai buscar o seu interesse, vai procurar saber, ah, eu tenho tal e tal, tal banco, tal isso, tal aquilo, e vai lá e procura saber do seu direito. Fica aí a dica, né, da advogada doutora Fátima Burejo, compartilha este vídeo, tá? Curta, se inscreva no canal e outras dicas virão. Fica conosco, tchau!